Na estação, são disponibilizados alguns aplicativos. Para entrar no aplicativo, basta clicar no teclado numérico 4 ou ir com a 7 e clicar em OK. E aqui, mudando de página, a gente tem alguns aplicativos, né? Medir. E aqui, em medir mais, nós temos um deles, é a distância entre pontos, F4 para continuar, distância entre pontos e poligonal, então, F4 para continuar de novo. Então, agora, eu vou medir o meu primeiro ponto. Vou posicionar a minha estação e vou fazer a medição dele. Posicionado no ponto, F1 para medir. Ele já pula automaticamente para a gente fazer a leitura do próximo ponto. É só posicionar a estação no próximo ponto e fazer a medição novamente. Posicionado no próximo ponto, F1 para medir novamente. Logo, a estação calcula e mostra para a gente exatamente a distância entre um ponto e outro. Logo, a gente tem 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 um ponto e outro. Obrigado.